Uma, mais uma... ... ... ... ... Agora ficou violento o negócio ... ... ... ... ... Tire, tire, tire. Vamos mais rápido. Tire, tire. 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 Isso. Isso aí. Protege. Tire. Tá aberto agora que tá fechado. Coi aí, moico. Coi. A mão em cima. Abre isso, abri. Não ama, meu padre. Vamos lá, meu padre. Vamos lá, meu padre. Tire. Dizem. Vamos lá. Tire a mente. O risco. Agora, mano. Pode puxar um corpo, vai já. . 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 Tá valendo nota, Inébis, aí não tem. Ó lá, Brando, tá valendo nota pra você essa nota aí também. Volta ele lá. Tira de cima, hein, Jérgio. Vai te aceitando, vai aqui... Vai te aceitando e prometi a certeza, tá lá. Puxa ele do lado, Inébis. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Tá bom. Tá bom. Isso, ó. Aí tá bom, Dóide. Aí, o Público tá bom, Dóide. Tá bom, Dóide. Obrigada.